Testando receita de desengordurante caseiro. Fala pessoal, meu nome é Klebs e se você está cansado dessas gorduras que grudam no fundo da panela ou dessas gorduras que grudam no seu fogão, na tampa do fogão, na grelha, então vem comigo que hoje eu preparei aqui um produto pessoal muito bom para acabar com essas gorduras. Tudo que você precisa primeiro é de 200 ml de água e 3 colheres de açúcar. Agora vamos colocar uma colher generosa de amido de milho. Aí você vai misturar bem até dissolver tudo completamente. Agora vamos usar 100 ml de soda líquida pessoal. Você pode colocar 100 ml de água e mais 100 ml de soda líquida. Caso você não tenha a soda líquida, você vai colocar 2 colheres de soda de escama e 100 ml de água. Aí você espera a soda dissolver, como eu estou usando a soda líquida, não precisa esperar, é só misturar aí. Vocês podem ver que o efeito é instantâneo. Na hora ali já formou o nosso sabão, ou melhor, a nossa base desengordurante que promete que remove todas as gorduras pessoal. Essa base eu achei lá no YouTube, então já resolvi fazer para testar, para ver se ela é eficiente mesmo. Você vai misturar muito bem pessoal. E uma coisa que eu recomendo para vocês sempre que for fazer sabão caseiro, use sempre luva. Ah, eu faço sabão caseiro há muitos anos, nunca corri acidente pessoal. Não, sempre utilize luva, não importa como você vai fazer, sempre utilize luva. Aí eu vou utilizar uma escovinha para esfregar e espalhar aí o nosso sabão completamente. Pessoal, aí eu não estava usando um alicate, estava segurando na tampinha diretamente com a mão, só que depois eu percebi que esse sabão poderia acabar caindo aí na minha luva, ou rasgar alguma coisa assim, então resolvi segurar com alicate, porque o sabão ele foi feito ali na hora, e a gente já estava testando ele na hora. Mas eu recomendo que você espere um, dois ou três dias para testar o sabão, pelo menos esperar essa soda dissolver. E agora vamos usar na nossa panela, né, para testar aí a eficiência desse produto. E é desse jeito aí pessoal, você vai espalhar em toda a panela, todos os cantinhos, onde tiver gordura, você espalha. E se você gosta de vídeo de sabão, receitas caseiras, dicas de cultivo, não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo todos os dias. Também comenta aí de qual cidade que você está assistindo meus vídeos, para ver até onde meu vídeo está chegando. Depois disso eu deixei a panela ali no sol por alguns momentos, e agora eu fico aí com o resultado. O único problema é que deu uma manchadinha aí, no alumínio. A gente deu uma areada até tirou, mas acabou manchando um pouco. Essa é a nossa espalha. Ó, o alumínio pessoal, não é bom usar, acabou manchando aí, ó, o alumínio. Enquanto essa panela até saiu um pouco, mas não teve um resultado tão agradável. Eu vou fazer ele de novo, vou testar ele com as rodas de escama, e trago também o resultado para vocês. Então é isso aí, se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos.